É daí lá o curé, sujijingotronka É daí lá o curé, sujijingotronka É daí lá o curé, sujijingotronka Talumba Saneupievo, Talumba Siyapuwa, Talumba Titecete, Talumba Nimana, Talumba Baforozi, Talumba Wangayose Talumba eu como mana, Talumba Kuchate chate, Talumba Algo makuele, Talumba kumani, Talumba xataka Talumba eu como Mana, Talumba inhale, Talumba kufikitane, Talumba wak기가ayane, Talumba wakubutokum Tchau, tchau, tchau